Isso é inaceitável! Isso é outro zero? Ah, não! Por favor! Não me deem sermões! De novo! Você não poderia ter estudado mais? E largue esse brinquedo já! Hum! Isso é realmente muito interessante! Sente-se aqui e pense no que você fez! Ah, não! As quais são tão irritantes! Eu queria que eles nem existissem! Sim! Se eles desaparecessem, minha vida seria cem vezes melhor! Uh! Querida, você ouviu isso? Por que não lhe ensinamos uma lição? Na verdade, sair de férias seria uma ótima ideia! Até mais, querida! O fim da manhã é a melhor hora da manhã! Espere! Por que ninguém me acordou? Mãe? Pai? Não há ninguém no escritório! Ninguém no banheiro! O quarto também está vazio! Isso é uma pegadinha! Parem de trollar comigo! Meus pais realmente desapareceram? É, ursinho! Somos apenas nós dois agora! Uau! Eu me sinto tão crescida! Quando você está sozinha, pode fazer o que quiser! Mas é melhor fazer uma festa! Vou ligar para todos os meus amigos! Ah, é a Lily! Oi, Lily! Você está no Viva Voz! Ninguém está em casa! Vamos nos divertir um pouco? Você não precisa perguntar duas vezes! Ei! Aqui estamos! Sim! A galera está toda aqui! Vamos começar a festa! Vamos fazer o que quisermos! Mas primeiro precisamos de um pouco de comida! Peguem tudo o que encontrarem na cozinha! Isso vai ser bom! Não acredito que podemos cozinhar qualquer coisa que quisermos! Literalmente qualquer coisa! Vamos começar alguns experimentos! E boom! O incrível smoothie está pronto! Vamos experimentar! Ops! Isso não saiu de acordo com o planejado! Eu sei! Só precisamos adicionar um pouco de magia! Mas isso também não ajudou! O que é bom! Não sejam estranhos! E só a dona da casa fica completamente satisfeita com a refeição! A boa notícia é que o carro não desapareceu junto com meus pais! Pessoal, querem dar uma volta? Quem poderia dizer não? Ligue o carro e vamos andar! Vrum, vrum! Ei! Cuidado com as curvas! Na verdade, é mais divertido assim! Por que o carro está aberto? Ah! Vocês devem estar loucos! Aqueles adultos de novo! Eles não sabem nada sobre diversão! Tomar banho é outra coisa que quero fazer! Não qualquer banho! Mais um com espuma! Eu me pergunto o que faz mais bolhas! Ah! Qual é a diferença? Vou derramar os dois! E ninguém poderá me impedir! Funciona! Eu adoro contar muitas bolhas! E enquanto a banheira está enchendo, Lily faz uma pausa para o lanche! Hum! Mas a mamãe disse para não deixar a banheira sem supervisão por um motivo! Gente! Socorro! Acontece que tsunamis também podem acontecer na banheira! Foi uma má ideia! E agora temos que limpar isso também! Que saco! Caraca! O que é uma festa sem uma noite de cinema? Oba! Desenhos animados! Mas é meio chato! Já chega! Já vi esse desenho centenas de vezes! Em uma festa de adultos precisamos de um filme de adultos! A série de zumbis é a melhor! Mas tão assustadora! Ah! De onde ela veio? Ah! Thomas! Você enlouqueceu! Uh! Lá vem! Ah! Caramba! Não! É melhor ver desenho animado! Ah! 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 Criança não é tão ruim! Normalmente não posso usar a maquiagem de minha mãe! Mas como ela não está aqui, posso fazer qualquer coisa! Tantos tons! Podemos usar tudo? Uau! Vamos colocar um pouco de sombra! E um pouco de tom nos lábios! Sim! Beleza é poder! Aí estão vocês, meninas! Ah! Thomas! O que você acha? Caramba! Que pesadelo! É contagioso? Ele não sabe nada sobre tendências de moda! Talvez devêssemos mostrar a ele o visual completo! Com saltos? Oh! A ideia! Por que é tão instável? Odeio esses sapatos! Todas as coisas de adulto foram feitas! O que mais tem pra fazer? Certo! Lodas de travesseiro! Essa é sempre uma ótima ideia! Ops! Perdemos uma! Cuidado! Aqui está a Niki! Hora da vingança! Vou te ensinar uma lição! Ah! Brigas de travesseiro são exaustivas! E o apartamento parece um campo de batalha! Mas pelo menos todos nós ganhamos! O que adultos gostam de fazer? Talvez... Trabalhar? Relatórios? Sim! Eles estão prontos! Que adesivos úteis! Mas o trabalho é exaustivo! Estou com tanta fome! Thomas vai cuidar disso! Au! Onde posso conseguir algum dinheiro? No cofre! Só preciso abri-lo! Qual é o código? Ah não! Estamos sem sorte! Todos nós vamos morrer de fome! Não! Não vamos! Ainda não acabou! Ah! Eu tenho um cofrinho! Eu me esqueci completamente disso! Nossa! Estamos prestes a fazer uma grande maratona de compras! Vamos até a loja! Não posso acreditar que é tudo nosso! E o caixa também vai ganhar alguns! Vocês, crianças, sabem quanto custa tudo isso? Todos os nossos lanches preferidos só pra nós! Hora de pagar! Fique com o troco! Nossa, crianças! É um prazer fazer negócio com vocês! Onde esses jovens conseguiram tanto dinheiro? É ótimo ser independente! Meninas, vejam o que eu encontrei! Au! Isso dói! Thomas está ferido! Temos que ajudá-lo! Mas Nick não suporta ver sangue! Depende apenas de Lili agora! Espere! Só preciso encontrar o remédio certo do kit de primeiros socorros! E quanto a Nick, talvez devêssemos fazer cócegas nela? Ah, pare com isso! A operação de resgate está em pleno andamento! Mas o sangue não para! Precisa de um curativo! Papel higiênico fará o truque! Pronto, vai sarar em pouco tempo! Ah, meninas! O que eu faria sem vocês? Vocês são minhas salvadoras! Quando todas as tarefas tiverem sido feitas, é hora de jogar videogame! Uau! Isso é divertido! Meus pais malvados não me deixam jogar Mortal Kombat! Mas é muito legal! O tempo voa enquanto você joga! Ah, estou com tanto sono! Mas estou ocupada lutando! Levante-se e brilhe! Aqui, vamos tomar um café! Isso é o que os adultos fazem quando precisam acordar! Tem um cheiro estranho! Eca! E tem gosto de terra! Dormir é muito melhor! E podemos terminar o jogo amanhã! Morar sozinho é ótimo e tudo mais! Mas é muito chato sem os pais! Adivinha quem é? Uau! Vocês estão de volta! Espere! O que são essas orelhas? O quê? Vocês foram na Disney sem mim? Como vocês ousam? Lá vamos nós de novo! Como lidar com as crianças de hoje em dia? Gostou dessa história? Você já quis morar sozinho por pelo menos um dia sem nenhum adulto por perto? Ou algo assim já aconteceu com você? Conte-nos sobre isso nos comentários! E não se esqueça de curtir esse vídeo! Se inscreva no nosso canal e clique no sino! Não perca novos vídeos sobre crianças e pais! No Trom Trom! E não se esqueça de curtir esse vídeo!